Olá, eu sou Romildo Cavalcante e hoje eu quero falar com você de algumas situações que provocam acidentes. Vem comigo! Bem, a gente pode pôr um título chamativo para que todo mundo acesse nosso canal, tipo 5 motivos que as coisas acontecem ou não acontecem. É assim que as pessoas fazem no YouTube para chamar sua atenção. Mas eu quero aqui dizer uma das causas que provocam acidentes. Existem algumas principais, porém eu quero me ater a somente uma, que é a presunção. Eu tenho falado disso há muito tempo, que a presunção não pode ser utilizada na saúde, segurança e meio ambiente. Por quê? Eu não posso acreditar que a pessoa saiba, que a pessoa viu, que a pessoa fez, que ela foi treinada, que ela sabe fazer. Eu tenho que ter certeza disso. E para isso basta uma pergunta. Você fez isso? Você sabe fazer aquilo? Mostra para mim como é que você faz? Eu preciso te acompanhar aqui. A gente fala tanto em comportamento, a gente fala tanto em verificação comportamental. Porém, tem que ser focada nisso. Eu não posso presumir que a pessoa saiba, por mais treinada que ela seja, porque ela pode não ter assimilado aquele treinamento. Ela pode não ter tido a maneira correta que ela consegue aprender. É impressionante. Eu não posso presumir que o treinamento foi bem feito. Apesar de ter cumprido a legislação, cumprido o tempo de treinamento, conteúdo programático, a gente sabe que as coisas nesse mundo tão competitivo e com prazos tão estreitos, a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E talvez o tempo de absorção dos assuntos, dos temas que as pessoas têm, cada um tem um tempo diferente de aprender e poder exercitar esse aprendizado. Eu sempre tenho falado aqui, treinamento é diferente de informação. Será que os nossos treinamentos não têm sido basicamente informações sobre um monte de conteúdo? E aí a gente vai passando, 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 e depois a gente quer que o simples empregado, com uma formação específica, com limitações em função de uma série de coisas culturais, locais, enfim, uma série de coisas que eu não quero me ater aqui, a gente presuma que ele saiba, que ele aprendeu e que ele vai fazer certo. Então aqui vai a minha dica pra você de segurança hoje. Não use a presunção em nenhum momento na saúde, segurança e meio ambiente da sua vida, da sua empresa, da sua casa. Bem, eu queria dar um exemplo sobre a presunção. Imagine só se você deixa uma caixa de um remédio ou alguma coisa, e aí a outra pessoa pensa, pô, isso aqui tá próximo de uma caixa vazia, eu também, ah, já tá aqui, eu vou jogar fora. E você joga. E na realidade, não era pra ser jogado. Então quer dizer, a gente presumiu que pelo fato de algo estar perto de algo, que está vazio, isso também está vazio, não é verdade. Então a gente tem que fazer uma simples pergunta. E aí, isso tá cheio, tá vazio, é pra jogar no lixo ou não é? Isso evita muitos problemas. Então mais uma vez uma dica aqui, não use a presunção na sua vida. A presunção é uma ferramenta, uma forma de acreditar nas coisas ou de resolver problemas que não é boa. Nos próximos vídeos eu vou falar de outros temas. Hoje eu falei de presunção. Não use a presunção como medida, como prática de vida em saúde, segurança e meio ambiente na sua vida ou na sua empresa. Segurança é assim que se faz e eu faço. E aí, tá vazio. E aí, tá vazio.